Tem festa hoje, porque hoje Maria Flor, filha de Zé Felipe com Virgínia, completa mais um ano de vida e tem festão vindo aí, hein? É isso, viu? Tem festona, tem festona vindo e a Nanda vai falar pra gente dessa mega festa da Maria Flor. Pois é, gente. A Maria Flor hoje vai contar já com uma grande festa que seus papais estão realizando nesta terça-feira. Exatamente. A qualquer momento a festa vai estar acontecendo, se a gente estiver no ar com o programa até o aniversário começar, a gente vai mostrando aí os cliques pra vocês. Exato, gente. Ó, vou só dar uma dedo bem interessante. A festa vai ser uma vibe bem floflô. Vale lembrar que a Fofô é uma criancinha que ama comer, que ama lanchar. Então, assim, a Virgínia e o Zé Felipe realmente formaram uma família muito linda. A Fofô já completa dois anos de idade. Inclusive, confirma até isso, a gente tem o vídeo do Zé Felipe, porque hoje ele fez uma postagem bem linda pra Maria Flor, junto também com a Virgínia Fonseca. Essas imagens, já a gente vai chamar o vídeo, no qual ele ressalta, gente, o quanto o amor que nasceu com a Maria Alice, a primogênita do casal, que agora tem três anos de idade, se multiplicou com a chegada da Maria Flor, que hoje completa seus dois aninhos. Gente, quem acompanha a Virgínia Fonseca nas redes sociais, sabe o quanto essa criança é uma criança amada, esperta, que ama natação também. E os papais já estão super emocionados. Demais, amiga. A Virgínia já se manifestou hoje, né, nas redes sociais. Olha aí, olha o que ela colocou no textão. A Virgínia já hablando, né, há dois anos Deus nos presenteou com a nossa pequena flor. Hoje estamos todos em clima de festa para comemorar a vida da nossa princesa. Peço a Deus muita saúde, amor, felicidade e paz, que ele, na sua infinita bondade, a proteja de todos os males, toda a inveja e tudo aquilo que trava o riso. Fez um textão aí para a Maria Flor, né, a festa da Maria Flor que o tema é a Magali, pelo fato da Flor Flor sempre estar comendo tudo muito, né. Ela sempre aparece nos stories da Virgínia, sempre comendo bastante, né. A Virgínia já disse que, a Nanda, ela disse que sempre quem está na mesa, independente, né, se é a avó, se é um amigo, e se tiver alguém comendo na mesa, diz que a Flor Flor estiver por perto, chega, senta na mesa, na perna da pessoa e começa a comer a comida da pessoa. Porque ela é dessas. E uma vibe Magali mesmo. Então, já tem essa temática, né, da melancia, por isso que esse ensaio que eu achei belíssimo. Foi todo aí de melancia, elas se deliciando, se refrescando, né. E o papai, Zé Felipe, também fez uma homenagem para sua filha. Vamos acompanhar? E o papai, Zé Felipe, também fez uma homenagem para sua filha. E o papai, Zé Felipe, também fez uma homenagem para sua filha. Tá aí uma pequena homenagem, né, de Zé Felipe para sua filha, Maria Flor, completando hoje dois aninhos. Pegou ali um monte de foto desse bebezinho do nascimento até agora, justificando aí, mostrando, né, fazer uma homenagem desses dois anos. Gostei de ver. Vai ser um festão? Alguma dúvida, Nanda, que vai ser um festão? Não. Não, até na última, a Maria Alice, ela ganhou uma festa gigante, que tinha até um unicórnio de quase sete metros de altura. Acho que vai ter o quê? Uma melancia gigante? É, vai dar uma coisa. É bem isso, né. Então a gente aguarda aqui. À medida que a festa for acontecendo, se a gente estiver no ar, a gente traz os detalhes para vocês. Ainda nessa vibe de fofurices, de, ó, bebê.